A União Europeia trabalha na definição de novas sanções contra o Irã depois de reunir evidências suficientes de que forneceu drones à Rússia para serem usados na Ucrânia. O anúncio foi feito por uma porta-voz do bloco nesta quarta-feira. Houve um acordo político amplamente compartilhado de que a UE deveria reagir rapidamente. Agora que reunimos nossas próprias evidências suficientes, o trabalho está em andamento no Conselho visando a uma resposta clara, rápida e firme. Na segunda-feira, o Bloco Europeu adotou sanções contra inúmeros funcionários e quatro entidades no Irã, incluindo a Polícia da Moral, pela morte em detenção da jovem Maza Amini e pela repressão aos protestos que se seguiram em todo o país. Os funcionários sancionados, citados no Diário Oficial da UE, serão proibidos de entrar no espaço europeu e quaisquer bens que essas pessoas ou entidades tenham na União Europeia serão congelados.